Fala pessoal, tudo bem? Sou o Garou E você está no Mirai React E galera, esse é a Sessão React 64 Pessoal, pra começar essa Sessão React Com tudo, vamos reagir aqui A portões da Babilônia Gilgamesh, Feit Do canal do Santi James E quem nos sugeriu foi o eu de Vegas A gente sempre fala aqui quando tem alguma música de Feit Que fez parte da história do nosso canal Feit foi um dos primeiros animes Que a gente começou a reagir aqui no canal Escutando música com vocês E isso é bem legal, a gente conheceu vários artistas através de Feit É muito nostálgico A gente conheceu principalmente o Shine Através do... Shine, Crono, Gil É muito maneiro isso É muito bom esse sentimento Que Feit nos traz em relação a Youtube E a outros cantores Exatamente, cara É muito bacana Realmente Vamos dar uma olhada aqui na Ficha Técnica Rapidinho Letra, voz, mixagem por ST James Mais circulação por P028 Ah, que maneiro Instrumental por Beat by Black Guitarrista Ia Hiroto Edição por Spike Silent Productions Cortese Olha isso que é Cortese? 064 E ST James Apoio em legendas por Crisim Crosted Editor E Sir Lux E também nem o poseirado dele É isso aí, galera E antes de começar essa sessão React Deixa aí seu like Se inscreve aqui no canal Ativem o sininho de notificações E compartilha com seus amigos, tá bom? Porque a sua ajuda é muito importante pra gente Exatamente Passem aqui na descrição Que vai estar o nosso novo canal Que é o Mirai Pop, né, velho? Mano, você não pode perder, tá? A gente já tem vídeo lá Então confere lá, mano Tá bem legal Você vai curtir Que eu tenho certeza Vai estar aqui embaixo na descrição E também no cardzinho aqui em cima Falou? É isso aí, galera Vamos lá Let's go Nossa 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 Fui invocado na Guerra do Santo Graal Sete servos, sete metros, um chão E só restaurar um de nós no final Me dando junto, ele me aprende Melhor que saiba seu lugar O relisver me insolente Quem deu permissão de me olhar Espero que contigo dança Deve estar muito enganado Que reunião é mais patente Vocês não são reis, são só fracas Cachorro novo, não tente Frente a frente, me enfrenta Samar é reminente Cês são fãs, mas hoje eu vou te poupar Como conhecedor dos prazeres no mundo Nossa, que legal, velho Nossa, a letra tá boa Caraca, que legal Caraca, que legal Essa música é muito boa Nossa 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 Caramba! Que bonito! Caralho! Nossa! Mas eu sobrevivi, não podia ser o meu final Por 10 anos aguardei a guerra do Santo Graal A minha hora é chegada, então será minha ferramenta A batalha que nos aguarde, será tão grande quanto as lendas Tem ferramentas pra ter o que quero no final Garoto entendo que nosso objetivo é igual Pra que eu obtenha em minhas mãos o Santo Graal Cês só me dão pena, pois vencer pra vocês não é real Quando ela é perdida, o meu caminho não vai ficar Vamos mais longe ainda, a garota nós vamos tomar Melhor que me desperta antes que a luta se inserir Já que me entendeu então Venha com tudo vencer Eu te conto todas as vidas Para o fim e a cada uma delas A toalha tá decidida E não que também escutou da ela Se era em seu maior trabalho Se ela gassi podia vencer Mesmo diante a sua mãe Não te cansa de surpreender De todos que tentam e ousam Façante de todos é mais dolo Vamos ao raço final do jogo Garoto, se vier, você será morto Vendo o que é muito deimo Não sei se é ousadinho É muita pressa de ser morto Votou, deixe um campeão Original vai dar o teu Moleque pagará para mim Mas não serei vindo Caraca! Caraca! As páginas pegam demais Essa baixa ficou bem legal Nossa, olha essa edição cara Que isso! Não sei como não Que isso! Muito maneiro! Que isso! Que isso! Muito maneiro! Caraca! Cara! Não tem condição nenhuma Essa é uma das melhores Músicas do Guilherme Que eu já ouvi na minha vida Te falar, esse refrão Ficou muito marcado Com certeza eu vou ficar cantando logo Durante a semana inteira E trouxe esse ar De épico Muito épico E a edição Deu mais ainda essa ênfase no épico No extraordinário E cara Muito legal As partes Que ele se intitula Rei, o rei dos reis Rei dos reis E cara, é muito maneiro A parte do rei Com certeza, cara Muito legal, eu acho que A intensidade dessa música É realmente um ponto muito alto Foi muito legal As partes que ele tá falando um pouco mais baixo Depois que eu tenho aquele estouro Que ele fala que ele é rei dos reis É muito bacana, cara Muito legal como o beat vai junto A lista muito bom Muito bom mesmo Tem alguma Tem uma Uma melodia Uma harmonia muito gostosa De se escutar também Simplesmente magnífico Adorei Parabéns aí A galera que a gente arrasou A edição foi um ponto muito bacana também Uma delícia Delícia A moral O tom amarelado Foi bem bacana Sim E deixou algo muito É que nem eu falei Extraordinário E algo muito luxuoso Parece algo valioso Exatamente Até porque a armadura dele Parece ser de ouro É muito maneiro Então tendo esse tom amarelado Trouxe essa questão do valor Porém o rei Ele é alguém muito poderoso Trouxe essa questão do poder Muito bacana Muito maneiro Parabéns, galera O James cantou muito Arrasou Irado Gostei muito da letra Muito bacana Bom, galera A segunda música que vamos reagir aqui hoje É Granola Dragon Ball Super Pode subir no escasso No canal do Mh É isso aí E quem ele sugeriu Foi o Granola Mito Salve E por coincidência A música do Granola Exatamente Com a pessoa que pediu Sendo Granola também Baneiro Exatamente Muito legal Muito bacana Vamos aqui De uma olhada Na nossa técnica Visual por equipe Mh Craze Monster Se não me engano Letra por Mh Beat por Sidney Scasso Tâmbico de Acer E Kira É isso aí, galera É realmente Na última música do Mh Já que a gente reagiu Não tinha sido Craze Monster Que tinha feito É Foi uma outra equipe Que fez Eu não me lembro o nome Exatamente Mas isso também ficou muito boa Agora essa Já não sei se é a Craze Monster Ou continua sendo essa equipe É Provavelmente eu acho Que vai ser o Craze Monster Tá? Não sei Tá diferente aqui no início Sei lá, galera Sei lá Eu sei O primeiro frame aqui Tá diferente Mas vamos dar uma olhada Tá bom? É isso aí, galera Vamos lá Vamos lá É a Craze Monster É a Craze Monster Música É a Time Nem Sim Era O que é isso? Uuuu, arrepiado Nossa! Caraca, cara, são muito legais Caraca, caraca Caraca Muito maneiro Caraca, caraca 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 Caraca mano, um segundo de palestras Vamos Caraca, eu sou tão difícil em 5.0 Antes de sentar Mas lutar Quando te dar Eu me mando de mim Nossa, mano Você sabe esse pensador Ele não vai ter fim Se eu te perdi Desejo eu Pedirei aqui Oh, atrás Nossa, ele tá muito bom mesmo Isso tá doendo lá no fundo E eu vim te pedir pra ser O mais forte do mundo Oh, atrás Minha vingança Faz seu sucesso Por isso vim te pedir pra ser O mais forte do universo O mais forte do universo O mais forte do universo Da IP de elite completa Com o olho direito eu não ganho Caraca, muito bom, mano Não tem como não Pelo amor de Deus Eu tô muito arrepiado Cara, o MH Não tem como Ele acerta muito Não dá, não Caraca, mano Cara, que música foi essa, né Minha filha Ó, deixa eu falar MH Arraso Que isso, mano Mano, cara Eu tô perplexo aqui Tanto eu quanto a Andy Porque você conseguiu passar a história De um jeito tão magnífico Tão, sei lá, sabe Tão perfeito É tudo moidinho pra gente Assim De um jeito Objetivo Sucinto Que a gente conseguiu passar Sei lá, mano A gente tá arrepiado aqui, cara Cara, sem contar com a melodia Maravilhosa que você fez Você cantou muito, muito, muito bem Muito bem, cara A gente tá aqui Assim, eu gosto muito Quando o Omega, né Assim como o Garou falou Ele conta a história do personagem Na música Que é incrível como ele consegue ser muito objetivo E passar a vibe do personagem Interpreta muito O objetivo dele Dentro do anime No caso, o mangá E o Omega conseguiu passar isso muito bem Eu não conhecia o Granola Pra mim foi até um spoiler Mas eu espero Acredito que vai vir pro anime Ah, mano Tomara No futuro E seria muito maneiro ver isso no anime E dá pra ver que a história dele É uma história muito importante É uma história da galera Saiyajins, tem a ver com Frieza Tem grandes personagens envolvidos aí Pois é E assim, pra quem não conhece Assim como eu a história O Omega conseguiu passar muito bem Nas partes importantes O porquê do Granola Querer tanto poder Qual é o motivo da vingança Que ele quer concluir Exatamente Ele quer concluir alguma coisa E é rítido o que é E é muito maneiro quando o Omega Ele pega pra criar a história Porque dá pra ver que ele Faça aquilo que ele sente também O sentimento dele A interpretação é maravilhosa Cara, eu gosto muito E você é um dos cantores Que mais consegue passar isso De forma clara, objetiva Sucinta Assim como o Garu falou Eu acho muito maneiro isso Cara, a vibe sad Tem tudo a ver com o Granola E realmente foi de tirar o folha Meu velho, olha Ele vai entrar pela nossa playlist De músicas incríveis do Mh Porque realmente tocou muito Muito a gente Parabéns, rapaziada Parabéns a toda a equipe Que isso aí mandaram demais Demais Parabéns E pessoal A última música que vamos reagir É Vingança contra o Tempo Take Meets vs Mike Toque Revenger No canal do Neko Pitch Enigma E quem tu sugeriu aqui Foi o Landinho Salve É isso aí galera Vamos dar uma olhada Na ficha técnica rapidinho Voz e letra por Neko e Enigma Edição por Alu Edito Por hoje Nenhuma Cujas AMB e Ivo Beat por WVBeats Mix Master por Mixby Tech Tambinei por Frega E a ilustração por Karen Oliveira Mano, a gente curte muito os dois, né? Tipo, demais, velho Não tem condição nenhuma E tipo assim E assim Eu conheci o Neko Por causa de um drop Eu não tô me lembrando qual é E desde esse drop Eu me apaixonei pelo trabalho dele Pela forma como ele compõe A forma que ele canta E ver que ele tá fazendo parceria Com outros cantores Que eu também gosto muito É muito legal, né? Como fã do trabalho desses dois É muito legal Eu gosto bastante Mano, tem uma música do Neko Que é do Corazão Que é muito interessante Cara, aquela música perfeita Na moral Na moral É muito boa Eu gosto Gente, eu sou vissada Na música dele É de Bleach Do Biaquia É Pétalas de Sakura Nossa, tá bem legal Gente, vocês não fazem ideia Do punk pra ver esse garoto Cantando essa música toda hora Toda hora Foi do drop Que é a Sociedade das Almas Pois é E caso vocês queiram ver também O nosso enviate Vai estar aqui No punkzinho, tá bom? E também temos uma playlist Caso vocês se interessem E assistirem também, viu? É isso aí, galera E vamos lá reagir Eu não sei se vai ter spoiler, né? Sobre a nova temporada de Doctor Revenge Eu acredito que sim Ah, não sei Será? Eu acho que não vai também Então vamos Isso é o enigma, né? E não paro de pensar na rima Do tempo passado Agora é nova chance Não vou te salvar Como eu não fiz antes Tanto sangue Não posso morrer no cuidado Aquelas cenas do carro Do Biaquia Você pensa que é pra não se curvar também Alguém tem algo contra a minha resposta Caralho Olha isso Faça ele se curvar a Drakken Vem Pra que mexe Se lembrar meu irmão Você vai ser o meu amigo E é sem objeção Lembra muito rap mesmo Mike, né? Pra mudar o Japão Nova era de delinquência Faz sua revolução Preciso mudar o passado Ao contrário Senão Vá Eu não vou deixar De um amigo ajudar Nós vamos lutar O Drakken morrer Não posso aceitar Ninguém vai perder Quando eu liderar Quem mexe é melhor O baixíssimo é trazer Faz o contrário Eu mesmo vou te matar O Halloween de sangue Vai começar Uma garra de gangstons Vou rolar Que as doutoras se prepare Que eu vou afundar sua cara Mas não canta a vantagem Eu ainda tô de pé A quem por favor vai parar É pelo chininho Cheiro baixo Saiba que a luta se acaba Quando eu quiser Nada de zero O que o Baje queria E mesmo que eu morra aqui Mike, e mesmo que eu dê minha vida Eu vou te impedir O futuro escureceu Com tantas marcas de sangue Mike, o que aconteceu Onde está o toque o manjo Tem algo sombreio Nos meus instintos Só tomar sozinho Mas nada eu sei Se foi o Hakai Kenzinho E Michi Suya Nenhum deles mais verá o amanhã Por quê? Porque foi eu que matei todos eles Saiba que não existe mais Nossa Tomar que me se faz um favor E me mata Não, Mike Espera o momento Não importa nada Quem você fala Nenhum de nós dois Pode voltar No tempo Sem voltar Voltar Mas eu posso Pra te impedir Um impulso Sombrio aqui Então ele vai descobrir Que eu daquele toque Vou me dar Que eu deu sangue Pelo futuro Da toque Mas de Existe Esperar Veja tempo Essa é nossa Vingança Não importa nada Que eu faça no fim No futuro Não fica normal Parece que sempre é no final Como é que continua Do mal Tá quem mexe Essa mensagem é pra você Eu sinto um impulso Aqui dentro O impossível de acontecer Precisa me prometer Que não importa Caralho! Caralho! Nossa! Gente! Vai piada! Caralho! Caraca! Que batalha, mano! Se isso te escurece, então descarregue Vou derrotar o seu cara na porrada! Pelo visto consegue desviar seu verme mudo Eu tô tentando controlar esse sobre o impulso É que fiz uma promessa pra você do futuro Vamos lá, libere seu carma e venha com tudo! Puxa! Caralho! 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 Bolado! Caralho! 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 Eu gostei muito desse duelo que o Neko e o Enigma fizeram e deu para diferenciar muito bem os dois personagens e as duas vozes Porque o ritmo estava diferente e quando se juntavam para fazer o refrão ficou perfeito É por isso que eu falo que esses dois são maravilhosos, não tem fumo não gente, que trabalho é esse? Incrível Olha, em Samba eu realmente achei muito legal, o rap combina muito com o Dr. Revengers A questão de ser rap, rapzão mesmo, um bep, tá ligado, combina pra caramba com o Dr. Revengers A parte que o Neko entrou ali com a voz do Mike, o Enigma estava passando outra vibe, entendeu? A parte do Takemix com um parado mais calmo e tal, depois entrou o Mike, nossa irado, irado Não são umas porrazias né? Exatamente, que representa demais o Mike e o Pac-Manus né? E ficou muito, muito bacana, tá? Parabéns aos dois que mandaram super bem A exção tá de babá, tá? Tá muito linda, tá muito bonita de verdade A letra ficou muito boa também né? Incrível Aí batalha sempre... Cara, que spoiler aí né? Assim, a gente pode já ter tomado esse spoiler, é que a gente lembra né? Tem muito vídeo aqui no canal, a gente já reagiu muito a música que tá com Revengers também Pois é, então assim, releve caso a gente já tenha visto e a gente ter tomado tipo um susto É, sei lá Porque são muitas músicas realmente e pra gente fica difícil gravar tudo né? Exatamente A gente tendo ao máximo, mas é assim que dá É isso aí, ó, mas tá muito boa a música, parabéns rapaziada, mandaram super bem E pessoal, vocês gostaram dessa música e desse react? Se gostaram deixa aí seu like e se inscreve aqui no canal Ativem o sininho de notificações e compartilha com os seus amigos, tá bom? Porque a sua ajuda é muito importante pra gente Também passem aqui no canalzinho do Santi James, do M.H. e do Neko, tá bom? Porque eles fazem muita música maravilhosa e você não pode perder, tá bom? E também na descrição vai estar as músicas minimais Exatamente, galera, fala pra gente qual foi a música que você mais curtiu Qual foi a que mais te tocou? A gente sempre tá perguntando aqui Pois é Porque a galera tem sim suas preferidas, tá? Tá muito bom, cara, todas Mas eu quero saber a sua opinião Qual foi a sua opção que você mais preferiu Também deixe a sua sugestão pra sessão react pro próximo, né? Pois é Isso aí, aqui embaixo, tá? No campo de comentários, velho A gente precisa muito que vocês interagam com a gente E é sempre muito divertido, é muito legal estar interagindo com vocês Pois é, e também as mais votadas tem mais chance de aparecerem aqui no vídeo, né? Exatamente Então, se caso seu amiguinho tenha comentado alguma música que você também tenha interesse Pô, deixa o like ali pra gente poder saber, né? Isso aí dá um outro lá, muito da hora, cara E é isso aí família, até o próximo vídeo Beijão pra vocês Tchau